O cantineiro se apagou, o cantineiro puxilou, e a safona não parou, e o cantineiro continuou. O cantineiro se apagou, o cantineiro não parou, e o forró continuou. É milho, é 20 centavos, barraga do índio, 20 centavos. É a noite de São João, é a noite de São João. Eu quero ver, pra cá tocar no salão lá. Bem de trás de São João. Eu só saia, só tô seco, mas eu tava com a família. Não, teve que filmar, né? É o funcionário do E. Calma, calma, calma. É que o São João teve que, sei lá, negando um pouquinho, eles pediram. E é pra isso, mas não é doente não. O homem chegou, viu? O homem chegou! O homem chegou! Foi pregado nas duas agora, olha. Marcos, tchau! Pregaram nas duas. O Mel é a viagem, velho. Ah, esse é o jogo gostoso de bom. Cheiro e até a próxima, gente. Tchau! Não pode tirar, moleque, pelo amor de Deus.